Senhoras e senhores, meu público respeitado do cabine literária tá na hora de vocês verem uma coisa como eu fico quando eu falo de zumbis em instantes, logo depois da vinheta, a gente vai falar de Guerra Mundial Z Vou fazer essa resenha um pouquinho diferente porque vi de que acabou de sair o filme Guerra Mundial Z que tem o mesmo nome que esse livro e teoricamente deveria ser baseado nesse livro mas não é eu vou falar do livro e logo depois eu vou falar não, não vou falar, eu vou fazer uma comparação entre o livro e o filme que é uma merda Guerra Mundial Z, esse livro aqui, cuja capa tá aqui eu tenho o livro físico, mas eu esqueci de trazer então ele tá aqui no Kindle também então vocês viram a capa no Kindle qualquer coisa vocês vão no, sei lá, Google Imagens e procurem whatever, tá? mas Guerra Mundial Z é um livro escrito pelo Max Brooks que é o mesmo autor desse livro aqui o Guia de Sobrevivência Zumbi que também já tem em português mas eu tenho tudo em inglês porque, né? Beijos o Guia de Sobrevivência Zumbi que é esse aqui é um livro que ele fez como se de fato fosse um guia de sobrevivência zumbi então ele fala tipo o que seria o vírus como seriam os zumbis quais são as melhores armas para se utilizar como você detectar que tá tendo uma ameaça zumbi no mundo melhores lugares para se esconder o que fazer então como tipo dicas básicas de como fazer um acampamento essas coisas então assim é um livro essencial para pessoas como eu que são viciadas em zumbi essencial se você gosta muito de zumbi você sai dessa cadeira agora vai na livraria ou sei lá submarino.com whatever e compra esse livro Guerra Mundial Z esse livro aqui que não sei se é o nome da página ele é a continuação desse Guia de Sobrevivência Zumbi pelo que eu entendi e não é uma coisa confirmada pelo autor ele é um livro que se passa no mesmo universo então a pessoa que escreveu esse Guia de Sobrevivência Zumbi seria uma pessoa que de fato passou pela Guerra Mundial Z Guerra Mundial Z que seria a Guerra Mundial Zumbi também conhecido como os Dias Escuros essas coisas assim algumas pessoas chamam de Primeira Guerra Mundial Z só que isso significaria que teria uma segunda e convenhamos o mundo não quer uma segunda guerra contra os zumbis mal ter sobrevivido a primeira e não isso não foi um spoiler logo nos primeiros capítulos desse livrinho aqui Guerra Mundial Z o autor já fala que esse relato na verdade todos os relatos que são apresentados nesse livro são feitos pós a guerra pós os humanos ganharem a guerra uma guerra que durou em média 10 anos desde o momento em que tipo de fato começou o vírus zumbi pegou e começou a infectar pessoas os zumbis começaram a aparecer no início tipo no livro começa na China até o momento em que foi declarado o dia da vitória o que não significa que o mundo está livre de zumbis mas a população já retomou o seu planeta já vou deixando bem claro Guerra Mundial Z World War Z é o meu livro preferido de zumbis eu já li muito livro de zumbi por aí inclusive Sangue Quente que o Daniel fez desenha ficava merda mas esse é o melhor e eu acho que ele é o melhor porque ele não tenta criar um universo tão distante ele conta de uma maneira como se fosse uma coisa real como se fosse uma coisa que poderia acontecer e ele não tem um formato convencional entendeu ele como posso dizer ele pra começar não tem um protagonista a pessoa que está contando a história que está narrando ela em nenhum momento dá o seu próprio nome e ela não dá os seus inputs na história porque é como se ela estivesse entrevistando sobreviventes do apocalipse zumbi pessoas que participaram ativamente da guerra então são várias sessões contendo entrevistas onde as pessoas vão dando seus relatos então tipo você tem pessoas de todo o planeta você não está sabe tipo olha como estou falando tipo por que isso mas não são pessoas tipo olha tipo de novo que estão nos Estados Unidos a guerra desastre vai ser tudo nos Estados Unidos todo filme todo livro por que Estados Unidos não aqui você vai estar tendo relatos da China relatos do Brasil relatos dos Estados Unidos relatos da Inglaterra relatos da França relatos do mundo inteiro da África da Austrália daquele país que fica ali perto da Europa que é todo congelado também cujo nome eu me esqueci Iceland é Iceland tem Iceland Greenland mas tem relatos de tudo quanto é lugar e uma coisa muito interessante do livro é que ele divide o livro em alguns capítulos que são o decorrer da guerra então você tem o primeiro capítulo que é Blame culpa que começa a explicar por que que o planeta foi tão devastado pela guerra por que que no comecinho da infecção quando o vírus surgiu o pessoal já não se mobilizou já não começou a fazer alguma coisa pra impedir que aquilo virasse uma pandemia que pegasse o mundo inteiro então ele vai falar sobre isso depois ele vai falar sobre como o vírus começou a se alastrar quais foram as maneiras que as pessoas começaram a ficar infectadas tráfico de órgão fronteiras com a China um monte de coisa que sabe eu não vou ficar dando spoiler mas é spoiler mas não é spoiler porque são coisas sabe tipo relatos vai por aí e daí ele fala sobre como foi o grande pânico que foi o período em que de fato as pessoas descobriram meu Deus tem zumbis andando na terra eles estão aqui no meu quintal o que que eu faço e todo mundo corre e daí quando começa o verdadeiro pânico que é quando a maioria das pessoas morrem e vai falar sobre como foi o período de adaptação das pessoas a esse novo mundo vai falar como foi o momento em que os humanos falaram chega nessa putaria já está na hora da gente lutar de volta vamos retomar esse planeta e vai falar sobre como foi essa guerra em si e como foi o final e como está o mundo hoje 10 anos após a guerra mundial Z uma coisa que eu gosto muito que o Max Brooks fez tanto no livro o guia de sobrevivência zumbi quanto no a guerra mundial Z é que ele não deixa nenhum detalhe sem pensar pessoas como eu e o meu amigo Rodrigo que fez aquele vídeo lá de edições especiais costumam se conversar muito sobre zumbi sabe é um tema muito de sempre pra gente a gente está andando num lugar a gente fala de zumbi ou então a gente chega num lugar novo às vezes eu comento com ele nossa Rodrigo se por acaso começasse um ataque zumbi quais seriam nossas rotas de fuga sim a gente é retardado a gente faz isso nos julguem mas de qualquer maneira uma coisa que tipo ele fez é pensar em coisas que até eu nem o Rodrigo pensamos que seriam partes de como o ser humano aceitou a existência de zumbis psicologicamente então você vai ter pessoas que obviamente se suicidam e você vai ter até uma síndrome que existe na vida real que é uma pessoa que simplesmente deixa de acreditar no manhã e vai dormir e não acorda mais ela morre durante o sono é uma coisa muito comum durante épocas de guerras primeira guerra mundial segunda guerra mundial até na guerra do Vietnã quando tinha lá na guerra fria que tinha lá ameaça do inverno nuclear tinha pessoas que dormiam e não acordavam mais porque elas tinham perdido a esperança de continuar vivendo e é uma coisa que ele trata aqui ele vai tratar como foi situações políticas o que levou os países a reagirem de tal maneira ele vai tratar sobre como as pessoas abraçaram ou não a religião vai tratar sobre como foi feito os planos de tentar salvar um país então você tem um país tomado pelos zumbis você tem sobreviventes correndo pra lá pra cá você tem países que estão sendo inundados de pessoas que não tem mais pra onde ir estão simplesmente correndo da praga zumbi como foi plano de evacuação de países inteiros por exemplo o Japão chegou a um estado em que o analista ela falou olha não temos como sobreviver aqui temos que abandonar o Japão então todos os japoneses saem da ilha e vão pra outro lugar e como foi essa realocação e tudo mais são muitos detalhes que assim tornam esse livro uma bíblia de ouro pra quem gosta de zumbis não se assuste pela maneira que eu tô falando de como ele não é uma história narrada como ele é em relatos é quase como se fosse um documentário mas é um documentário que qualquer pessoa que gosta de zumbi vai gostar porque é ouro é lindo não tem o que dizer eu simplesmente acho que eu não consigo estressar o suficiente o quanto você que gosta de zumbi precisa ler este livro então eu vou falar de novo você que gosta de zumbi precisa ler este livro eu li em inglês não sei como foi a tradução sinceramente eu não sei nem qual que é a editora que tá lançando esse livro aqui no Brasil não pesquisei isso blame on me então vocês podem falar no comentário ah você não sabe você não sabe resenhar mas não tá? tô aqui falando acho que não é surpresa pra ninguém quando eu vou dizer que esse livro vai levar 5 troninhos 5 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 6 6 6 5 5 5 5 7 progressão geométrica porque ele vai levar infinitos troninhos porque é um livro muito bom e daí a gente chega na segunda parte dessa resenha quando eu vou fazer a comparação do livro com o filme eu vi pessoas falando bem do filme eu vi pessoas falando poxa finalmente um bloco do extra que vale a pena e essas pessoas obviamente não sei lá não entendem muito de zumbis ou não gostam tanto assim ou só queriam filme de ação e não leram esse livro porque eu fui assistir eu fui assistir com o meu amigo Rodrigo eu fui assistir com o Danilo o Danilo gostou do filme o Rodrigo achou que foi um filme decente eu saí de lá horrorizado assim eu sou aquele purista eu sou aquela pessoa chata que ai o livro é muito melhor mas dessa vez não tinha o que discutir entendeu eles pegaram um nome o World War Z que é um nome forte pra um filme e colocaram o Brad Pitt e criaram uma história mas é uma história que nem faz muito sentido assim porque eu não vou espalar o filme pra você gente sinceramente não vale a pena ficar tanto assim mas os zumbis estão errados eles colocaram um protagonista que sabe tem uma certa motivação mas a motivação não é tão forte assim que é a família dele e a família dele sabe tipo whatever e os zumbis não estão empodrecidos os zumbis correm os zumbis tem fraqueza sabe que zumbi tem fraqueza gente a única fraqueza de um zumbi é um tiro na cabeça ponto mas não o filme tentou racionalizar demais as coisas não racionalizar mas sabe criar um ponto de emoção aqui criar uma pessoa com que você pode se identificar ali e daí você vai e tem explosões os zumbis correndo e subindo no prédio e fazendo um monte de coisa e o cerne do que é o livro o Guerra Mundial Z não está lá não tem um elemento mentira tem dois elementos do livro que estão lá mas são elementos mimos então é é uma coisa que se me deixou chocado como eles conseguiram destruir o livro dessa forma então Guerra Mundial Z o filme não tem absolutamente nada a ver com o Guerra Mundial Z o livro se você gostou do filme e você gosta dos zumbis você com certeza vai gostar do livro quer dizer eu não posso dar certeza que você vai gostar porque se você vai chegar aqui e falar ah Gabriel você falou com certeza que eu ia gostar e eu não gostei e agora vou te processar então tá nem todo mundo vai gostar porque não se agrada gregos e troianos mas eu acho que assim existe grande chance de você fã de zumbi gostar muito desse livro e se você gostou do filme sei lá eu te respeito menos não sei eu sinceramente espero que essa resenha tenha ficado legal eu falei, falei, falei falei rápido eu sei não fiz roteiro de novo porque vocês falaram poxa Gabriel daqui nem você não teve roteiro e você falou bem eu gostei que você tava mais espontâneo e tudo mais então você podia fazer umas resenhas assim então tá bom tô fazendo umas resenhas assim não fiz roteiro falei que tava na minha cabeça e espero que tenha ficado legal então se você gostou você clica em gostei se você é novo no canal você se inscreve aqui embaixo o que se inscreve tá aqui embaixo ainda compartilha no Twitter no Facebook fala pra galera olha, o Gabriel Itália é legal vai lá conhecer o Gabriel é legal o Daniel é legal então, né se você quer saber mais de livros você vai lá no blog e vai ler um livro e é isso aquele beijo